É o seguinte, amigo, eu sou o diretor da companhia cinematográfica JK. Eu estou fazendo um filme. Estou fazendo um filme sobre o folclore do Brasil. No caso, eu estou fazendo um filme, na verdade, sobre o Saci Pererê. Então, rapaz, eu estou vendo que você tem toda a característica. Aí, no caso, eu só preciso dar uma melhorada, entendeu? A gente precisa fazer algumas adaptações aí para você encarnar o personagem. Não é muita coisa, mas é R$ 5 mil por mês. Início imediato. Eu vou deixar você já na mão dos nossos cirurgiões, entendeu? Olha o que ele vai fazer. Isso daqui é um termo de responsabilidade no qual você está permitindo que a gente faça as modificações, ok? R$ 5 mil por mês. Eu gostaria que você assinasse... Olha o que ele vai fazer. Nesse X. Olha, deixa eu apresentar para vocês. Esse daqui é o Luiz. Esse daqui é o nosso ator principal. Eu quero que vocês façam a cirurgia nele. Inclusive, ele já autorizou. Nós temos que cortar a perna dele. Para fazer o Saci Pererê, tem que tirar a perna do cara, bicho. Espera aí, vem cá. Espera aí que nós vamos precisar a cirurgia. Vamos levar ele, vamos levar. Vamos levar, vamos levar. Corta aí, corta aí, porra. Corta logo. O cara, para fazer o filme do Saci Pererê, tem que tirar o pé do cara. Corta. Corta. Estou realizando o filme... Ai, meu Deus, que coisa impressionante, cara. Conheço, conheço. Ai, muito bom. Você já viu alguma coisa? Ah, é, é. Então, rapaz, estou vendo que você está por dentro do personagem. Eu estou precisando exatamente de uma pessoa para ser o protagonista do filme. O Saci Pererê. Eu tenho um contrato aqui. Esse contrato reza o seguinte. 5 mil reais por mês, onde você permite que a nossa companhia cinematográfica JK faça as modificações necessárias para o papel de ator. Ok? Porque, no caso, você vai encarnar o Saci Pererê. Certo. Olha, é um prazer, rapaz. Você não sabe... O cara vai fazer o papel do Saci Pererê. Vou chamar os meus cirurgiões? Isso é uma lição de primeira linha. Cadê os meus cirurgiões, hein? Olha, o cirurgião. Cirurgião para quê? Esse o cara é autor de teatro, televisão, cinema? Esse aqui é o doutor Cacá. Esse aqui é o doutor Renê. Eles vão fazer as modificações. Eles acabaram de autorizar a gente a modificá-lo, ok? Pode... Cortar a perna? Cortar a perna. É lógico, rapaz. Saci só tem uma perna. Pode cortar. Sacanagem, meu. Está autorizado aqui. Sacanagem, meu. Bota aí, bota aí. Bota aí. Sacanagem. Corta logo, rapaz. Ai, que sacanagem. Corta logo aí, rapaz. Que isso? Que isso? Que isso? Eu estou realizando um filme, Folclore. Certo. Sobre folclore brasileiro, na verdade. Claro, folclore brasileiro. Então, você conhece a história de Saci Pererê? Conhece. Conhece? Conhece. Eu estou precisando, rapaz, de uma pessoa com seu perfil para ser o meu autor principal. Nesse contrato, você está autorizando os nossos cirurgiões a fazer as modificações necessárias. Certo. Pode ser, então? Pode, claro. Por favor, você pode assinar para mim? Assina os documentos aí. Parabéns, viu? Marcos, né? Um coitado, cara. O cara não sabe o que ele vai fazer. Pessoal, deixa eu apresentar aqui para vocês. Esse é o Marcos. Esse é o doutor Cacá, doutor Renê. Ele acabou de autorizar. Vocês podem cortar a perna esquerda. Ele vai ser o Saci, tá? Ele vai fazer um Saci Pererê no filme. O Saci não tem uma perna. A gente vai cortar a perna ao vivo. Que isso? Cuidado com esse negócio. Vai ser roto, vai se machucar, bicho. Olha o serrote, bicho. Então, meu amigo, eu estou vendo que você tem o perfil do ator que eu estou precisando. Na verdade, do protagonista do filme. Bem bolado, hein? Você vai fazer o papel do Saci Pererê. Só que eu tenho um contratinho aqui, onde você autoriza a gente a fazer algumas modificações, tá? Para você encarnar o personagem. Ah, tá bom. Beleza, então? Isso, beleza. Então, assina aqui para mim, por favor. Aqui é a última linha, pontilhada. Isso, isso. Pode começar a fazer a modificação? Você sabe que o Saci não tem a perna esquerda, né? Nós vamos ter que cortar a perna esquerda para você ser o amor do pau. Pode cortar. Que isso? Corta, corta, corta.